Olá, bom dia! Mais de 31 mil pessoas vão ter o sonho da casa própria realizado graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser quase 8 mil moradias em 9 municípios espalhados pelo Brasil. A entrega conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff em Indaiatuba, São Paulo. E o repórter Leandro Alarcon vai acompanhar essa cerimônia de entrega lá em Indaiatuba e tem mais informações. Oi, Leandro, bom dia! Olá, Daniela, bom dia! Olha, só que em Indaiatuba serão entregues mais de 2 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além daqui de Indaiatuba, também serão entregues moradias em Itu e Jundiaí, aqui em São Paulo, Salvador, Camassari e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Calcaia, no Ceará, Timon, no Maranhão e Campo Mourão, no Paraná. Cerca de 31 mil pessoas vão ser beneficiadas com essas entregas. São, ao todo, 7.840 moradias. A cerimônia de entrega das chaves vai acontecer de forma simultânea em todas essas cidades, sendo que a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia aqui em Indaiatuba. Daniela. Obrigada, Leandro, pelas suas informações ao vivo. E o repórter Leonardo Meira foi conhecer o condomínio residencial Indaiatuba. Lá, ele aproveitou para conversar com a dona Rosimeire, que já tem vários planos para o futuro. Esse aqui é o Pinos, um dos oito condomínios aqui do residencial Indaiatuba. A gente vai conhecer agora a história da Rosi, que é uma das novas moradoras aqui do local. Quando você chegou, o que você achou? Eu não acreditei no que eu via, né? Porque a gente vê unidades habitacionais, vê esses projetos, né? E isso aqui é... É assim, sabe? Inacreditável. Você tem que ver para você, sabe? Ver mesmo o que é, assim... Tá até emocionada, né? É... é diferente, é... é o melhor. O seu apartamento já está aberto, né? Então a gente pode ir lá conhecer? Claro, tenho, assim, imenso prazer. Isso é uma coisa que vai me deixar, assim, muito. Então vamos lá conhecer a sua casa agora. A gente está chegando agora aqui na casa nova da Rosi. Na verdade, a primeira casa própria dela, depois de 22 anos de espera, está aqui com a chave na mão, abrindo a porta pra gente. Rosi, vamos conhecer a sua casa aí agora, então. Eu queria que você já nos contasse, né? Entrando aqui, quais são os principais sonhos que você tem, o que você quer construir aqui dentro? Olha, aqui vai ser, assim, o meu porto seguro. Vai ser, assim, tudo que um dia eu sonhei pra mim. O residencial tem área de lazer e os prédios da creche e escola já estão prontos. O condomínio é composto de oito módulos, né? O condomínio também é dotado de toda a infraestrutura, de água, esgoto, guia, sarjeta, pavimentação, galeria. E também temos aqui duas escolas e uma creche. E os outros que fazem parte do contrato da H&M. Os outros empreendimentos, que é unidade básica de saúde, posto de atendimento médico, posto de segurança, transporte coletivo, é uma função da prefeitura e ela já está providenciando. Em todo o estado de São Paulo, mais de 760 mil unidades já foram contratadas. As obras de quase 540 mil moradias já foram concluídas e 443 mil foram entregues. Os investimentos totalizam mais de 59 bilhões de reais. Em todo o país, as contratações somam quase 288 bilhões, com mais de 4 milhões de unidades. Até o momento, foram cerca de 3 milhões de casas concluídas e 2 milhões e 500 mil entregues. Conquestar a casa própria com prestações que cabem no bolso. É o programa Minha Casa Minha Vida que mudou o dia a dia de muitos brasileiros em 2015. Olhando assim, essas residências parecem todas iguais, mas cada uma delas abriga uma história diferente. E mais do que isso, cada moradia fez diferença na vida de uma família. Vamos relembrar agora alguns momentos marcantes de brasileiros que finalmente conseguiram realizar o famoso sonho da casa própria com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Para mais de 67 mil famílias de todo o país, 2015 foi ano de mudança. E que mudança! O caminhão carrega mais do que os móveis para a casa nova. Carrega um sentimento de conquista. Estou muito feliz, assim, radiante. Cada minuto o coração explodindo de felicidade. Para quem perdeu tudo, como na cheia histórica do rio Acre, a nova moradia foi sinônimo de recomeço. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos. Realmente ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar. E do quintal da antiga casa de taipa e condições precárias em Campina Grande, na Paraíba, Daniela enxergava o novo lar e um horizonte de possibilidades. Eu pretendo, sei lá, dar um futuro melhor para os meus filhos, até porque é uma vida digna, né? Onde eu tenho um novo endereço, o meu endereço, onde eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa às pessoas. Eu tinha vontade de ter uma casa com água encanada dentro, porque eu tenho uma casa lá, mas não tem água encanada, né? Eu carrego do poço, dos vizinhos lá. Eu pedi tanto a Deus me dar uma casa que tinha água encanada e conforto mais para os meus filhos, né? Pedido atendido. Além de rede de água e esgoto, os residenciais do Minha Casa Minha Vida oferecem uma estrutura padrão, com energia elétrica, áreas de convivência e de lazer e acessibilidade para pessoas com deficiência. As novas unidades possuem ainda placas de aquecimento solar e muitos condomínios contam com creches e escolas públicas, além de unidades básicas de saúde e postos policiais. Os planos para o futuro são de contratar mais 3 milhões de moradias até 2018. A meta faz parte da terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, que deve contratar pelo menos 500 mil novas moradias já em 2016. Nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim! Porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. Da cidade para o campo. O Minha Casa Minha Vida também chega à área rural. Até 2015, 151 mil agricultores tiveram a mesma oportunidade de conquistar a chave do novo lar. As condições eram mínimas, mínimas mesmo. Então agora com o programa de habitação a gente pôde perceber uma melhoria na questão da saúde dessas pessoas, na autoestima também. Sabendo que a família da gente está no conforto melhor, a gente trabalha mais feliz, mais alegre. Outra novidade foi que as famílias de baixa renda passaram a contar com a ajuda do FGTS para subsidiar a compra da moradia. O Conselho Curador do Fundo aprovou a aplicação de 3 bilhões e 300 milhões de reais na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, de quem recebe renda familiar mensal de até 1.600 reais. Uma nova faixa do programa também foi criada, a faixa 1,5, para famílias com renda de até 2.350 reais no Minha Casa Minha Vida 3. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. É, em 2015, muita gente deixou de morar de favor, saiu de áreas de risco ou se despediu de uma vez do aluguel. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a entrega de quase 8 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida em vários municípios do país. É só um instante. Música 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 Música